Fala galera, eu sou o Fábio Durello, estou de novo aqui na Ilha Bela, vim aqui passar o final de semana, já gravamos umas posições, agora o Fábio vai passar uma finalização de armlock das costas, agrupado, muito legal, que ele me mostrou aqui, falei para ele, precisa gravar isso aqui, vamos fazer? Vamos nessa Fábio, se liga aí, estamos aqui na posição dele de quatro apoios, ela está fechadinha aqui, está fechada aqui, eu não consigo mais enfiar, ele já me barrou com a mão, o que eu vou fazer, essa mão, como ele se fecha aqui, sobra um espaço entre o braço e o corpo dele, eu vou fazer o que? Trago minha mão por dentro, agora o detalhe importante é o que? É o abrir o braço do Fábio, eu não posso deixar ele com o braço apoiado, então quando eu faço esse movimento, eu largo o braço dele do chão, apoio as costas também, saio de armlock, tombando para trás, fecho, Vamos fazer de novo, vamos lá, olha os detalhes aqui que eu percebi, eu estou agrupado, é muito comum o cara fechar o pescoço, obviamente, né? Então tem um reloginho, estrangulamento normal rodado, isso aí, então vamos lá, você já mete a mão na minha axila, eu enfio a mão aqui, e vou até o ombro dele, E aí você torce, eu torço para trás, para quê? Para tirar o teu braço do chão e perder a força, você joga o teu cotovelo para o teto aí, né? É isso aí, eu jogo o meu cotovelo para o teto, cara, eu vou te falar que aqui eu não consigo mais fechar o braço, ele já não está mais fechando, vou apoiar a minha mão, todo o peso, e vou descer, na hora que eu desço, eu fecho o meu cotovelo para ele não subir, Está muito justo aqui, e olha, pega, muito justo, você sai girando, está muito justo, é o mesmo giro daquele estrangulamento que você faz, passando a perna em cima da cabeça, Isso aí, só que em vez de estar no pescoço, está por baixo da axila, excelente, obrigado amigo, muito obrigado, Fábio Duarte, galera, aqui da pousada Yanai, de novo, vocês precisam conhecer esse lugar, tragam o seu kimono e façam treino aqui com ele, beleza? Obrigado amigo, Jiu Jitsu, muito além do tatame, está aí, ó, pra mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta a nossa fanpage no Facebook, E siga o BDJ Club lá no Instagram também, ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube, pra ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo, e conhecer as academias que a gente visita por aí, a gente se vê no próximo vídeo.